A Super Arqueiras é a nova carta evoluída do Clash Royale e no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui tudo sobre essa nova carta e também tudo sobre a nova temporada de novembro de 2023. Se curtem vídeos como esse já peço que vai deixando um likezão aí pra não perder mais novidades que eu sempre trago aqui de próximas atualizações, novas temporadas, novas cartas. Só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí, se for comprar qualquer oferta dentro da loja peço a Yara e me apoio utilizando o código MATE, ajuda bastante e vocês não gastam nenhum centavo a mais. E rapaziada, antes de qualquer coisa, esse vídeo era pra ter saído um pouco antes, pelo menos a gameplay da nova evolução de carta, porém aconteceu algumas coisas e eu não consegui trazer com antecedência. Então pra evitar só trazer a nova carta, eu optei por trazer um vídeo mais completo, falando sobre a nova evolução de carta junto com a nova temporada. Então eu espero que vocês curtam, mas indo para o que interessa. Primeiramente falando sobre a nova temporada de novembro que terá início no dia 6 de novembro de 2023 e terá 4 semanas. O nome da temporada se chamará Pequeno Príncipe Grande Problema. A arena da temporada se chamará Taverna e Arena, porém na tradução ficaria a arena da taberna. O que importa é essa arena aí que vocês estão vendo. O livro da loja da temporada será o livro raro, ou seja, pra você que quer colocar uma carta rara no nível máximo, o livro da próxima temporada vai ajudar bastante. Em relação aos desafios da próxima temporada, é importante vocês marcarem as datas aí, porque eu sempre trago esses desafios pra vocês. Mas também, se vocês não quiserem marcar absolutamente nada, é só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí, porque eu sempre trago aqui todos os desafios em primeira mão. O primeiro desafio será o desafio da estratégia tripla do Pequeno Príncipe, que terá início no dia 10 do 11. E no mesmo dia 10 do 11, teremos o desafio das 20 vitórias da CRL. Vou trazer os melhores decks pra esse desafio. No dia 17 de novembro, teremos o desafio Barris de Diversão. No dia 24 de novembro, teremos o desafio da Estratégia da Evolução das Arqueiras. E no dia 1 de dezembro, teremos o desafio Briga na Taverna, que será o modo 1v1 e também o modo 2v2. Então, terá dois desafios nesse dia. Em relação aos torneios reais, o primeiro torneio vai ser o torneio Real Padrão. Aqui não cita as datas, mas acredito eu que vai ser entre o dia 11 ao dia 14 de novembro. E o segundo torneio vai ser o torneio Real da Mega Estratégia, que vai ser no dia 18 de novembro. As cartas aceleradas da temporada serão as Arqueiras, os Patifes, o Príncipe das Trevas e também a Princesa. Em relação às skins da temporada, teremos a Mesa da Taverna, que estará disponível no Pessoiari. E a Royal Scorch, que estará disponível na loja. Sobre a Corrida do Ouro e também a Corrida da Coroa. Corrida do Ouro do dia 10 a 12 de novembro, 17 a 19 de novembro e 24 a 26 de novembro. Já a Corrida da Coroa estará disponível do dia 1 a 3 de dezembro. Em relação às bandeiras, as primeiras bandeiras que estarão disponíveis nas caixas da bandeira, são essas bandeiras aí que vocês estão vendo. Nenhuma com alguma raridade específica, aparentemente eles estão mudando isso aí. Toda raridade vai ser igual a partir de agora. Óbvio que é apenas uma ideia que passou pela minha cabeça, já que é a segunda temporada seguida que eles fazem isso. Depois, teremos uma bandeira disponível do novo campeão, do Pequeno Príncipe, que estará disponível assim que você resgatar a nova carta. Teremos também a bandeira do Peça Royale, que será uma bandeira animada. Teremos essa bandeira que vocês poderão comprar na loja, caso for comprar essa bandeira ou também a torre na loja, a minha pode utilizando o código METE. E também teremos essa bandeira que vocês poderão desbloquear nos desafios, no caso a ilustração e a estampa. Sendo a ilustração em um desafio e a estampa em outra. Em relação aos emotes da temporada, primeiro emote será o emote da flecha da arqueira, disponível na Rota das Lendas. Segundo emote, trança da arqueira, disponível no Peça Royale. Terceiro emote, ataque do Pequeno Príncipe, disponível na loja da temporada. Quarto emote, provocação do Pequeno Príncipe, podendo desbloquear no desafio. E o quinto emote, Pequeno Príncipe pisca dela, podendo comprar na loja. Mas enfim, rapaziada, falando sobre a nova evolução das arqueiras. Uma evolução na qual você irá ter que ciclar duas vezes para adquirir a evolução. Creio que seja algo correto, já que todas as cartas com uma quantidade de elixir semelhante é assim. Terá um aumento de vida de 442 para 550. Em relação a velocidade de impacto, alvos, velocidade e também unidades, não muda absolutamente nada. E até mesmo o dano das arqueiras para arqueiras evoluídas também não muda. Porém, o dano das arqueiras evoluídas muda sim, só que com a habilidade especial da evolução. Porque no caso, a evolução das arqueiras ganha um aumento no alcance de 1.5 quadrados. Saindo de um alcance de 5 quadrados para 6.5 quadrados. E para adquirir essa habilidade especial, que no caso aumenta o dano dela, podendo causar 312 de dano. Você consegue pegar essa habilidade a partir do momento que ela atacar em uma carta que está 5 quadrados longe dela. Então, se ela causar dano em uma carta que está 5 quadrados a 6 quadrados e meio, ela vai causar esse dano de 312. Isso inclui torre também, se ela conseguir conectar na torre, ela consegue causar esse dano de 312. Só uma informação importante e relevante é que as arqueirinhas não morrem para as flechas. Em algumas situações, isso faz muita diferença. E também seria um pouco ruim, né? Você conseguir adquirir evolução, o oponente já atacar as flechas e eliminar. Então, vai ser que nem a pirotécnica evoluída. Porém, obviamente, com uma mecânica diferente. E como todo vídeo que eu trago aqui de uma nova evolução de carta, eu comparo a carta normal com a evolução. É óbvio que a evolução sempre tem uma melhora. E como vocês podem ver, a arqueira normal dá 3 flechadas na torre. Mas as arqueiras evoluídas, rapaziada, é simplesmente um absurdo. Deixa a torre com 902 de vida. Óbvio que você não vai estar jogando uma partida, vai tacar a evolução das arqueiras na ponte e vai causar esse tanto de dano. Mas é só pra vocês entenderem que em uma situação hipotética da partida, qualquer dano conta. E causar esse dano absurdo na torre vai fazer muita diferença. E como todo vídeo de nova carta, eu trago minha opinião aqui de como essa carta vai estar dentro do jogo. Se eu achei essa carta boa. Primeiramente, eu achei a mecânica não tão revolucionária assim. É uma mecânica interessante, mas não é nada demais. Porém, eu achei a mecânica muito fera. E sobre se essa carta vai estar forte ou não. Bom, rapaziada, pra ser bem sincero. Eu achei essa carta muito, mas muito forte. A partir do momento que ela causar dano em uma carta que está 5 quadrados a 6 quadrados e meio. Ela vai causar o dobro de dano. Isso é simplesmente um absurdo. Porque ela causa muito, mas muito dano. Ou seja, na parte defensiva vai ser muito interessante. Porém, em algumas interações, exemplo, conseguindo causar um hit na torre. Vai fazer muita diferença. Então, eu achei uma carta simplesmente fantástica. Na minha opinião, com toda certeza, ela vai estar entre as 3 melhores evoluções de cartas do Clash Royale. Os decks com Arqueiras vão ganhar um pouco mais de destaque. Ela vai poder ser substituída por Cavaleiro. Já que ela entra bem nos decks de Cavaleiro. Então, dá pra você escolher qual evolução você vai utilizar. Sendo a do Cavaleiro e também das Arqueiras. Ou também pode utilizar outros Minitanks. Como Golem de Gelo, Valkyria e por aí vai. O ponto é. As Arqueirinhas vai ganhar muito destaque na próxima temporada. Mas é isso, rapaziada. Essas foram todas as informações sobre a nova temporada. Nova evolução de carta. Pra não perder melhores decks pra essa nova evolução. Melhores decks pra temporada. Desafios em primeira mão. Só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peça ao Yari. Que inclusive, se vocês comprarem, vocês conseguem adquirir a evolução das Arqueiras. Me aporte utilizando o código MATCH. Ajuda bastante. Vocês não gastam nenhum centavo a mais. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui. Tchau.